Música Olha só gente, a gente está aqui com uma lindia, sei de onde mesmo? Guarujá Guarujá, ela vem para comprar para ela e ela está amando tudo que ela está encontrando nos vídeos toda a verdade, tudo, e está despertando o que em você? Eu estou adorando, quero muito entrar nesse mundo, estou adorando ver os vídeos da Ruama porque ela ensina demais Então logo logo vai ter mais uma lojista chegando, porque é legal, não é? É maravilhoso, é tudo de bom É muito legal, se você está querendo começar também, tem milhares de mulheres que estão mudando de vida e você vai ser a próxima Daqui a pouco eu vou ver ela aqui toda semana com o seu carrinho Olha, eu vou mostrar como é que ela está Ela vem para comprar para a família, não é isso? Ela vem com o carrinho dela Onde você comprou esse carrinho? Na rua Na rua, né? Você vem, é a primeira vez, segunda vez, como é que é? Segunda vez Segunda vez Mas eu estudei bastante, vi bastante seus blogs Logo você está com essa loja, tenho certeza Vai Olha, eu selecionei mais uma loja de plus para vocês hoje Olha que linda essa loja Plus size, olha isso daqui, que fofinho Ó, macaquinha 59, né? Vai até que tamanho essa numeração? G4 Até G4, olha que lindo 59 Esse shortinho é quanto? 37 37 É mínimo de três peças variadas Isso Olha que legal Acima de seis peças tem 10% de desconto Que lindo Quanto que é, você lembra? Tá, uma graça Olha só, 95 conjunto Olha que graça Que lindo Super amei, ó 95 Olha essa saia E a blusinha 35 E 59,90 a saia O cartão é o UJU Aqui tem um mapinha de como faz para chegar Tem um Instagram, tem um WhatsApp É só entrar em contato, tá bom? Olha só, é loja plus, só no plus size Olha só que bacana Body Quanto que é o body? 49,90 49,90 PMG E fecha até uns 58? É, o P começa no 46 Tá, então o P começa no 46, tá bom? Olha que graça E esse daqui de malinha, quanto é? Quanto é? É um macaquinho super bonitinho, ó Plus Tem esse pantacor também Esse aqui, ó Esse aqui, 70 70 E esse pantacor? 75 75 75 e outras estampas Bem legal E essa blusinha? 36 36 Dá para usar ela assim e se puxar aqui, ó Dá para usar ela assim também, tá? Tá Tem outro jeito de usar, né? Ah, tá Então dá para fazer dois modelinhos Olha que bacana Olha que linda Adorei Quanto que é mesmo? 36 36 Qual o seu mínimo de atacado? 3 peças 3 peças variadas Você entrega no ônibus se precisar? Entrega no ônibus se precisar Qual o mínimo? A gente envia também Envia no correio Envia Tá Tem algum dia que você vende varejo? Na verdade, a gente abre a posição para varejo A gente tem que ter só uma peça que já comprou E a gente só faz um acréscimo De 3 reais Aí tem um acréscimo na peça, né? Então tem acréscimo Tá Olha que legal É tudo no plus Vocês são especializados, né? Eu amei essa E dá para deixar ela canoa Então dá para deixar ela de ombrinho, né? E quanto que é? 36 36 E atrás tem uma É abertinho, né? Isso, ela é abertinho Qual que é o seu cartão? Esse aqui É a Idalina Idalina Moreira Plus O WhatsApp Se você precisar Olha só Tem o telefone, o WhatsApp, o Instagram Envia no ônibus Atende no varejo também Mas fala que viu com a Ruama, tá bom? No varejo tem acréscimo